Olá, a chamada lei de cotas completou 22 anos, ela obriga empresas a reservar um percentual das vagas a pessoas com deficiência, o percentual varia de acordo com o número de funcionários das empresas. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista e nossa convidada é Fernanda Dica Valcante, coordenadora nacional do projeto de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Olá Fernanda, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Fernanda, para a gente começar, qual o percentual de cotas que é exigido pela lei às empresas? O percentual varia para as empresas a partir de 100 empregados de 2 a 5%. O percentual mínimo vai das empresas com 100 empregados até 200 e o percentual máximo de 5% para as empresas com mais de 1.000 empregados, a partir de 1.000 empregados. Então, aí vai ser uma gradação. De 2 a 200, você tem 2%, de 300 a 500, 3%, de 500 a 1.000, 4% e acima de 1.000, 5%. Até então, pode variar de 2 a 5%. E algum estudo sobre o percentual das empresas que cumprem efetivamente a lei? O Ministério do Trabalho dispõe dos registros administrativos, chamado RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que capta todo o mercado de trabalho, inclusive os dados da pessoa com deficiência. Esses dados são captados pela RAIS desde 2007, de uma forma mais específica, inclusive por tipo de deficiência. Fernanda, nesses últimos 22 anos da lei de cotas, o Brasil avançou? O Brasil avançou muito. Não só na área legislativa. Nós hoje temos uma Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência reconhecida no Brasil com status de emenda constitucional. Foi a primeira Convenção de Direitos Humanos a ser reconhecida com essa possibilidade de ser reconhecida com status de direito constitucional, de emenda constitucional. Então, a lei máxima da Constituição assegura vários direitos da pessoa com deficiência. Tem outros avanços que você considera, assim, grandes conquistas nesse período? A presença dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Há 20 anos atrás, você não via. É uma realidade. Você vê, não só pelos números, mas no dia a dia da sociedade, você se depara com pessoas de deficiência trabalhando. Se não houvesse essa lei, provavelmente essas pessoas não estariam trabalhando. E qual é a dificuldade, você acredita, na contratação de uma pessoa com deficiência? É a falta de formação, baixo grau de escolaridade, por exemplo? Você tem um conjunto de dificuldades. Primeiro, a invisibilidade dessa pessoa com deficiência. Onde você encontrar essa pessoa com deficiência? A gente não pode esquecer que durante muito tempo, essa pessoa com deficiência ficou totalmente excluída da sociedade, da vida social, da escola, a maioria delas, boa parte delas não. Você tem, aí você conta com a baixa escolaridade, a falta da qualificação profissional, mas eu acho que também tem uma atitude das empresas que ainda não está totalmente, talvez por desconhecimento, parte por preconceito, que não está totalmente aberta para receber e ver essa pessoa com deficiência pelas potencialidades dela, não pelas dificuldades que ela possa vir a trazer para a empresa. Tá. Agora, o governo também tem programas de formação oferecido a pessoas com deficiência. O Pronatec, por exemplo? O governo, não só você tem o Pronatec, que faz parte do plano Viver Sem Limites, que foi lançado em 2011 pela presidente Dilma, ele reserva 150 mil vagas para pessoas com deficiência. E todos os cursos de Pronatec que são oferecidos, eles são prioritários para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência que quer se inscrever nos cursos do Pronatec, ela tem prioridade na inscrição e na matrícula. E todo o processo é simples? O processo é simples, ela tem que se dirigir ou ao Sistema Nacional de Emprego, que é o CINE, o CINE, ou aos CRAs, para se inscrever nos programas do Pronatec, ou na Secretaria de Educação também dos estados. Certo. Existe algum banco de dados que possa reunir informações, por exemplo, de pessoas com deficiência, mas que estão disponíveis para o mercado de trabalho? Existe. O CINE é o nosso Sistema Nacional de Emprego e ele capta essa vontade da pessoa com deficiência para trabalhar. Então, os CINE estão preparados para receber essa pessoa com deficiência e encaminhar a elas para uma procura de emprego que as empresas venham a procurar. Isso significa que uma pessoa com deficiência, que se sentir apta a ingressar no mercado de trabalho, ela deve procurar o CINE? O CINE da sua cidade. E com relação à falta de conscientização do empresariado, você acha que ainda existe? É um problema? É um gargalo? É um gargalo. O Brasil é um país muito grande e desigual em tudo, inclusive nos empresários. A gente tem empresários que estão absolutamente avançados nessa inclusão, inclusive com cotas cumpridas e dizendo que foi um avanço, a pessoa com deficiência estava trabalhando na empresa deles, trouxe ganhos econômicos e você tem um empresário que ainda vê a pessoa com deficiência pelo lado do preconceito e da despesa e não pelo lado da possibilidade do que ela vem a fazer. Você acha que é preconceito, um pouco de desconhecimento também? Desconhecimento também. A gente não pode também só atribuir ao preconceito. Eu acho que as pessoas, quando a gente conversa com o empresário, demonstra, a maioria se convence da justeza da lei e da possibilidade dessa pessoa trabalhar. As empresas, Fernanda, elas estão preparadas, estão adaptadas para receber esses funcionários com deficiência? A maioria não, mas a maioria também diz que é fácil se adaptar. Tem programa de adaptação, de acolhimento dessa pessoa e de... Porque às vezes, com soluções simples, você adapta o ambiente para a pessoa. Basta mudar o layout da sala para a pessoa que é cadeirante e são pequenas mudanças que podem... Tem mudanças que precisam mais recursos, mas tem mudanças que a boa vontade faz com que elas se adaptem rapidamente. Está sendo feita alguma campanha com o empresariado no sentido de incentivar o cumprimento da lei? A gente sempre faz o incentivo, né? E eu acho que o programa do Viver Sem Limite da presidente Dilma, ela tenta incentivar de todas as formas a pessoa com deficiência entrar na escola, depois se qualificar e entrar no mercado de trabalho. Logicamente que a gente não pode esperar todo esse processo, né? E o governo tem incentivado muito, não em termos de recursos, mas em termos da gente conversar com o empresariado e tentar convencê-lo do cumprimento da lei. Quando não possível, exigir o cumprimento da lei, que esse é o papel da fiscalização do trabalho. Como é que está a realidade do Brasil hoje em relação a essa questão do trabalho de pessoas com deficiência? Você quer a realidade de percentual, de cotas? De percentual, os percentuais são cumpridos, as pessoas com deficiência estão trabalhando? As pessoas com deficiência estão trabalhando, as pessoas com deficiência que entram no mercado de trabalho são extremamente agradecidas às empresas pela oportunidade, quando elas entram no mercado de trabalho. As empresas que realmente são empresas inclusivas, também são agradecidas pela demanda do Ministério do Trabalho de que elas contratem. E você tem hoje em dia, de acordo com os dados da última RAIS 2011, que a gente ainda não tem os dados da RAIS 2012, que ainda não foram computados, a gente tinha que, no total do mercado de trabalho, 39,99% das cotas estavam cumpridas. Eu considero isso um avanço, tem gente que considera isso uma derrota. Eu não considero uma derrota, eu considero um avanço. Se você analisar os dados da RAIS, quanto menor a empresa, maior o índice de vagas ocupadas. As maiores empresas têm mais dificuldade de ocupar as vagas. A gente pode constatar que as maiores estão menos conscientizadas? Ou talvez o trabalho que elas desenvolvam exija uma maior qualificação. O número de empregados, por elas terem mais de mil empregados, passa a ser 5%. Elas vão ter mais dificuldade, porque vão exigir mais pessoas com deficiência para ocupar essas vagas. Eu acho que a gente não dá para fazer simplesmente essa... Porque a gente tem grandes empresas que têm muita inserção de pessoas com deficiência e tem muita boa vontade de inserir. Inclusive, a gente leva para os seminários para levar como prática de boas empresas e de que é possível cumprir a cota. Claro. E é uma empresa que passa a ser muito mais bem vista, vamos dizer, sobre o aspecto social. Sem dúvida. Fernanda, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência estão aptas a ingressar no mercado de trabalho. Você acha que falta um pouquinho de compreensão por parte do empresariado, no sentido de entender que ela tem uma deficiência, mas que ela pode fazer uma outra atividade, ou seja, alguma restrição ou não? Eu acho que existe muito desconhecimento e, às vezes, preconceito para não enxergar naquela pessoa o que ela é capaz de fazer. O potencial. O potencial. O que é que a gente se depara no dia da fiscalização? O empresário diz, eu preciso de uma pessoa com deficiência tal para fazer tal coisa. Ele já parte do pressuposto que para fazer aquela coisa, só aquele tipo de deficiência pode. Ele não dá oportunidade da pessoa demonstrar que ela é capaz. A capacidade dela. E também respeitar a questão dos direitos, dos objetivos das pessoas, ou seja, as aptidões. As aptidões. Cada ser humano tem sua aptidão. A pessoa com deficiência é uma pessoa, como qualquer outra, com suas aptidões e suas qualidades. Fernanda, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade. Obrigado mais uma vez. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto